Está checando ali os últimos detalhes, vai autorizar o início do jogo em Florianópolis. Autoriza o árbitro e a bola está rolando, começa Figueirense Grêmio. Um dos jogos que fecha uma décima rodada do Campeonato Brasileiro. Passe para o Pitone, vai com o passou. Ele vai no meio, com o Fernandes, ajeitou, bateu para o gol e a bola saiu. Brasileirão 2011, torça aqui. Fernandes, Aluísio, pode cruzar, cruzou o Fernandes naquela do gol, bateu o Marcelo Grêmio. Falhou a zaga do Grêmio, o Fernandes não esperava que essa bola do Aluísio passasse, veja aí. Olha o Aluísio, falhou o Mário Fernandes, a bola chegou ali no Fernandes. Ele dominou com certa dificuldade, perdeu o ângulo, o Marcelo Grêmio fechou para cima dele e o Figueirense ganhou o esquenteio. Ele contra o Juninho, fez o passe para o Douglas. Preparou para o chute, bateu para o gol, o Wilson Spalmour. Brasileirão 2011, torça aqui. É repetição de novo para você da finalização do Douglas e da boa defesa do Wilson, mandando para o esquenteio. Fernandes, protegeu, é Michael. O passe para o Aluísio, encarou a marcação, bateu para o gol, o Marcelo Grêmio aí, o esquenteio para o Figueirense. Ela recebeu e arriscou do jeito que veio. Olha o Aluísio, veja só, dominou e bateu para o gol. O Marcelo Grêmio espalmou, mandando para o esquenteio. Aí, Ficone para a bola, mandou direto para o gol, na trave. E a bola saiu pela linha de fundo, em tiro direto para o Grêmio. Olha a repetição, ó, o Pitoni. A bola explodindo na trave, na cobrança direta ali do Paraguai. É de inversão que você vai no gol, o Marcelo acaba dentro dela, por dentro da cara. Ótima oportunidade para o Figueirense. Vai autorizar o árbitro. Partiu para a bola, o Pitoni bateu para fora. Aí o Paraguai, ó. Aí de novo a cobrança do Pitoni. A bola passou pertinho. É, está ali, não tem jeito, pela distância. Movimentação na área, Bruno vai para a jogada, ainda ele, tocou, Maicon. Virou o jogo com o Juninho, pode até bater para o gol o Juninho. Preparou, bateu para o gol, Marcelo Grói. Finalizou bem o Juninho, obrigando o Marcelo a fazer uma boa defesa. É, mas o Gabriel tinha que ter diminuído um pouquinho, não dá tanto espaço que o Juninho bateu. O Gabriel podia diminuir, tinha tempo para isso. Douglas, Mário Fernandes apareceu bem, olha o Grêmio, Mário Fernandes bateu para fora. Brasileirão 2011, torça aqui. Aí a repetição para o Mário Fernandes, buscou o canto certinho ali, com consciência, hein, Ricardo? Ele vem lá de trás, vem sem marcação e pode ver que ele observa o goleiro, ajeita o corpo dele, leva para a esquerda e tenta tirar do goleiro para a direita. Fez correto, fez tudo certinho. Ele contra o Lúcio ali do Mano a Mano, puxou para o meio, pode até bater para o gol, bateu! Marcelo Grói, a bola saiu pela linha de fundo, é escanteio para o Figueirense. Parece que o Bruno me ouviu aqui, eles tentam falar, traz uma bola para dentro, você vê a situação que ele viu. E aí o tapinha do Marcelo Grói, hein? Michael. Vai para o chute, bateu para o gol e a bola saiu. Brasileirão 2011, força aqui. Agora na palhaça. E espisou, Michael bateu, espalvou o Marcelo Grói. Ajeitada do Elias e a finalização do Michael para a defesa do Marcelo Grói. Escanteio. O goleiro tranquilo, seguro, mas certinho a bola, só cai quando é necessário. Muito boa a equação do Marcelo Grói. Ele contra o Lúcio, encarou a marcação, puxou para a linha de fundo, conseguiu o cruzamento. Domínio do Gilberto Silva. O Alidon, pênalti para o Figueirense. Aos 43 minutos, os jogadores do Grêmio partem para cima do árbitro. Está marcado o pênalti para o Figueirense. E cartão amarelo para o Gilberto Silva. É um lance para a gente rever. Você ficou com dúvida no primeiro momento, Ricardo? Olhando daqui eu fiquei em dúvida. Deixa a imagem, por favor, nos mostrava. Aí o lance, olha. Ele toca na bola e pede o jogador do Figueirense de abater. 44 minutos, uma excelente oportunidade para o Figueirense. Olha o Jorginho. Olha o Aloysio ao lado do Jorginho. Momento de muita tensão. Autorizado. Partiu para a bolelinha. Escorreu, bateu. Pegou o Marcelo Ogrói. Pegou o goleiro do Grêmio. Marcelo Ogrói, uma defesa fantástica. Aos 45 minutos. Fez uma defesa espetacular. Importantíssima no momento do jogo. Agora, achar, botar o jogador Elias para bater. O Marcelo Ogrói. Botar o Elias para bater o pênalti. É um jogador que está pequeno, sem jogar, né? Mas também se faz o gol. Não estaria dizendo isso, né? Faz parte do jogo. Mas que bela defesa do Marcelo. Que momento importante para ele. E o Marcelo Ogrói valoriza. Demora ali para a cobrança do tiro de meta. Agora ele vai para a cobrança. Já deu uma olhada para o relógio ali o Diego Pumbo Lopes, árbitro baiano. Ele apita e o jogo termina. Zero para o Figueirense. Zero para o Figueirense.